As denúncias de assassinatos e prisões ilegais cometidas por policiais civis e militares aumentaram em São Paulo durante os dias de Copa do Mundo. O levantamento, segundo a ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, foi feito a pedido da Secretaria Nacional de Direitos Humanos e abrange o período de 12 de junho, no início da Copa do Mundo, até o dia 8 de julho. Segundo os dados apresentados, os policiais foram alvo de 27 reclamações de assassinatos no Estado, 25 cometidos pela Polícia Militar e 2 pela Polícia Civil. No mesmo período do ano passado, foram registradas 23 denúncias, 21 homicídios cometidos pela PM e 2 pela Polícia Civil. Além das denúncias de homicídio, a ouvidoria encaminhou para as corregedorias das Polícias Civil e Militar números relacionados a prisões arbitrárias cometidas pelos seus agentes. Neste período de Copa, foram cinco prisões, incluindo a detenção de advogados. Entre os detidos está Benedito Barbosa, advogado preso durante uma reintegração de posse de um prédio na Rua Aurora, no dia 25 de junho. Essas imagens mostram o momento em que o advogado foi levado pelos policiais. Durante a ação, Benedito alega que foi agredido e imobilizado, sem ter demonstrado resistência. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública justificou a prisão, alegando que o advogado tentou romper um bloqueio policial para impedir a reintegração. Atacar advogado dessa forma não é uma situação comum. Então a gente espera que a Secretaria de Segurança Pública, os órgãos de controle do Ministério Público, do comando da Polícia Militar, possam não só apurar esses casos e punir os policiais violentos, tirar os policiais das ruas. Outro caso apontado pela ouvidoria foi o do ativista Rafael Marques, preso em dois protestos. Um deles na abertura da Copa. Ele chegou a levar dois tiros de borracha no peito. Mesmo imobilizado, ele recebeu uma carga de spray de pimenta no rosto. A polícia alega que o ativista foi preso em flagrante por associação criminosa e que a Justiça acatou o pedido do Ministério Público para que fosse decretada a prisão preventiva dele. Para o ouvidor Júlio César Fernandes Neves, a situação revela uma mudança na postura da polícia frente aos suspeitos e manifestantes. Um endurecimento nas ações que preocupa. O que está ocorrendo com referência aos advogados, no exercício de sua função, só ocorreu na época da ditadura. Isso faz com que a gente fique muito preocupado. Hoje, o Conselho Consultivo da Ouvidoria, formado por membros da sociedade civil, se reuniu para buscar alternativas que possam diminuir a violência dos policiais. O trabalho policial está sujeito a certas demasias, certas incorreções que precisam ser vigiadas para que a polícia não só seja respeitada, mas seja confiada. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ressaltou ainda que mortes em decorrência de intervenção de policial é objeto de investigação por meio de inquérito e que assassinatos com a participação de agentes são apurados pelas corredorias das polícias civil e militar.